A História de Nanã As origens da Orixá Nanã As suas características na África e nas religiões derivadas Na tradição africana, a Orixá Nanã é reverenciado como Nanã Buruco ou Buruque, e representa o ponto de contato da terra com as águas. É a divindade suprema que, junto com Zambi, fez parte da criação. É a responsável pelo elemento barro, que emprestou ao Shalá para que este moldasse o primeiro homem e todos os seres viventes da terra. Com a junção de água e terra surgiu o barro. Com o sopro divino, o barro representa movimento. O movimento adquire estrutura. Do movimento e da estrutura surgiu a criação, o homem. No Candomblé, afirma-se que Nanã é um Orixá feminino de origem dalmiana, que foi incorporado pela mitologia Yorubá, há séculos, quando o povo Nagô conquistou o Dalmé atual República do Benin, assimilando a sua cultura e incorporando algumas. Divindades dos povos dominados. Nesse processo de encontro de culturas, Oxalá-mito-Nago-Yorubá, continua sendo o pai de quase todos os orixás. E Emanjá-mito-Nago-Yorubá, é a mãe dos nagos. E Nanã-mito-jeje, assume a figura de mãe dos filhos do Dalmé, enquanto Oxalá permanece como pai também dos dalmianos, embora não fizesse parte da sua mitologia primitiva. Os mitos dalmianos eram mais antigos que os nagos, pois vinham de uma cultura que se mostra anterior à descoberta do fogo. Então, tentou-se acertar essa cronologia colocando-se Nanã e o nascimento de seus filhos como sendo fatos anteriores ao encontro de Oxalá e Emanjá. Neste contexto, Nanã é a primeira esposa de Oxalá, tendo com ele três filhos, Viroco ou Tempo, Omolu ou Obaluai e Oxumare. Senhora de muitos búzios, Nanã sintetiza em si, morte, fecundidade e riqueza. É associada a fecundidade e a prosperidade porque a ela se pedem filhos, lembrando-se que nas antigas sociedades tribais ter muitos filhos era sinônimo de riqueza, e capacidade de sustentá-los, e também de se perpetuar o nome daquele clã. Para os Jeje, da região do antigo Dalmé, o seu nome significa mãe, mãezinha. Nessa região, Nanã é considerada a divindade suprema. Talvez por isso, frequentemente é descrita como um orixá masculino. Sendo a mais antiga das divindades das águas, Nanã representa a memória ancestral do povo de santo. É a mãe antiga ou Iá Agiba, por excelência. É mãe dos orixás Iroco, Obaluai e Oxumare. E por ser a deusa mais velha do candomblé, é respeitada como mãe por todos os outros orixás. A vida está cercada de mistérios que, ao longo da história, atormentam o ser humano. Ainda na pré-história, quando o homem se viu diante do mistério da morte, no seu âmago irrompeu uma angústia. Os mitos aliviavam essa dor e a razão apontava para aquilo que era certo no seu destino. A morte desperta no homem os primeiros sentimentos religiosos, e nesse momento, Nanã se fez compreender por que é na morte, a condição para o renascimento para a fecundidade, que se encontram os mistérios de Nanã. Nos primórdios da história, os mortos eram enterrados em posição fetal, o que remetia a uma ideia de nascimento ou renascimento. O homem primitivo entendeu que a morte e a vida caminham juntas, entendeu os mistérios de Nanã. Pois Nanã é o princípio, o meio e o fim, é o nascimento, a vida e a morte, é a origem e o poder. Entender Nanã é entender o destino, a vida e a trajetória do homem sobre a terra. Nanã é a água parada, água da vida e da morte. Ela é o começo, porque Nanã é o barro e o barro é a vida. Nanã é a dona do axé, por ser o orixá que dá a vida e a sobrevivência, é a senhora dos ibais, que permite o nascimento dos deuses e dos homens. No candomblé se diz, e Nanã pode ser a lembrança angustiante da morte, mas apenas para aqueles que encaram esse final como algo negativo. Nanã a mãe maior, é a luz que nos guia, é o nosso cotidiano. Conhecer a própria vida e o próprio destino é conhecer Nanã, pois os fundamentos dos orixás e do candomblé estão ligados à vida. A nossa vida é o nosso orixá. Considerada a mais velha divindade do panteão africano, Nanã está associada às águas paradas, à lama dos pantanos, ao lodo do fundo dos rios e dos mares. Ela e Obaluayé foram os únicos orixás que não reconheceram a soberania de Ogum como dono dos metais, justamente por serem mais antigos que ele. Segundo pesquisas de Pierre Verger, há indícios de que Nanã e Obaluayé eram cultuados desde antes da Idade do Ferro, e está é a razão de não se utilizar instrumentos de ferro nas suas oferendas. O símbolo de Nanã é o ibiri, um cajado de fibras da folha da palmeira de Dendê, que tem a ponta corvada e uma tira de couro enfeitada com búzios. Em algumas terras da África, Nanã é chamada de Inie e seus assentamentos objetos sagrados são salpicados de vermelho. Ela é a chuva, a garoa. Por isso, o banho de chuva é uma homenagem que se faz a Nanã, lavando-se o corpo no seu elemento. Nanã é tanto reverenciada como sendo a divindade da vida, como da morte. Na África Antiga, acreditava-se que entre o mundo dos vivos e o dos mortos existe uma passagem, cuja regente é Nanã, a senhora da morte, a geradora de Iku ou a morte. Por isso, Nanã é a mais temida de todos os orixás. Nanã é o encantamento da própria morte. Os cânticos em sua homenagem são súplicas para que leve Iku ou a morte para longe, de modo que a vida seja mantida. Ela é a senhora da passagem desta vida para outra, reconduzindo ao astral as almas que Oxum colocou no mundo material. É a deusa e guardiã do reino da morte, possibilitando o acesso a esse território do desconhecido. Assim, no culto de nação e no candomblé, Nanã é cercada de muitos mistérios e tratada com menos familiaridade do que os orixás mais extrovertidos como Ogum e Xangô, por exemplos, sendo considerada uma figura austera, justiceira e absolutamente incapaz de uma brincadeira ou de alguma forma de explosão emocional. Jurar por Nanã, por parte de alguém do culto, implica um compromisso muito sério e inquebrantável, pois este orixá exige de seus filhos a mesma relação austera que mantém com o mundo. Acredita-se que muitos são os mistérios que Nanã esconde. Ela é a terra fofa que recebe os cadáveres, que os acalenta e esquenta, numa repetição do que ocorre na vida intrauterina, através dela, os mortos são modificados para poderem nascer novamente. Esta relação de Nanã com a morte e o culto dos Igumus, os espíritos dos mortos, é talvez o motivo de ela estar associada ao número 13 tradicionalmente ligado às almas dos mortos, dentro do culto de nação e do candomblé. Desde suas origens na África, Nanã é reverenciada como o grande orixá que tem o domínio sobre as enchentes e as chuvas, bem como sobre o lodo produzido por essas águas. Ela também é a mãe e avó, a protetora dos homens e dos idosos, a padroeira da família. Daí, talvez a sua ligação com o número 6, este relacionado à família. Se gostaram do vídeo curtam compartilhem deixem um like e se inscrevam no canal ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Axé. Tchau. 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 Tchau.